E aí clã, eu tô aqui em Curitiba agora pra assistir um jogo de Libertadores entre Atlético Paranaense e Libertar Mas eu também estive lá em Manchester pra acompanhar Manchester City e Real Madrid Então eu vim trazer um comparativo pra vocês de um jogo de Champions League com o de Libertadores Então só vem que o vídeo vai ser muito bravo E esse comparativo vai ter um sistema de pontos pra ver quem ganha, por assim dizer Então a gente vai ver aqui a loja do Furacão, quanto que tá o preço do Scarf aqui, né? Que seria no caso o cachecol e também várias outras coisas que tem aqui que não tem na Inglaterra e vice-versa, fechou? Então vamos fazer esse comparativo agora e bora E a primeira coisa que pelo menos eu posso ter aqui que eu não estive na Inglaterra É namorada, amigo e ainda tem mais amigos que vão estar chegando aqui Então ponto já pro Atlético Então vamos lá agora pra loja aqui do Furacão pra ver quanto que tá o preço dos cachecotes Ó, e aqui também, assim como lá no Etihad Stadium Tem uma mesa só de cachecóis, aqui no caso não tem específico pro jogo como tem lá Mas tem vários modelos também e vamos ver o preço Comparação Aqui tá 74, lá é na faixa de 15 a 20 libras E tipo, se você for converter 15 a 20 libras hoje, se eu não me engano é mais de 100 reais Então ponto pra Libertadores que é mais acessível pros guris Cachecolzinho comprado, agora vamos pra uma das primeiras diferenças que vai ser os arredores do estádio Uma coisa que se pode aqui no Brasil e que é proibido na Inglaterra inteira Então a gente tá aí comparando a Libertadores no quesito Inglaterra É que aqui pode beber na rua Então você tipo, vai achar assim, vários vendedores ambulantes de bebida É, tipo ali ó, tem um monte de bebida ali que você pode escolher o que você quiser E também até ali na frente do estádio tem vários bares que vendem pro pessoal ficar aqui Onde se aglomera a maior parte dos torcedores do Atlético O clima lá no Etihad Stadium estava claramente melhor porque obviamente era uma semifinal contra o Real Madrid O maior ganhador da história da Champions Então a torcida tava fazendo a maior festa talvez de todas em uma Champions League com o clube E eu só acho justo comparar essa atmosfera com o que foi a Arena da Baixada na final da Libertadores no ano passado contra o Flamengo Os arredores do Etihad Stadium é muito da hora, tipo tem muita coisa Mas aqui ó, tem um parquezinho, o parque do Atlético Tem pista de skate, o pessoal pode jogar futebol e fazer de tudo aqui E ó, a torcida aqui fora, só aqueles caras já fazem mais barulho que a torcida do City dentro do estádio Tô zoando, não é pra tanto É, na verdade, na verdade meio que é pra tanto sim Mas assim, aqui a atmosfera por enquanto não tá tão forte né, porque ainda falta uma hora pro jogo Mas eu tenho certeza que, e também não é um jogo tão importante quanto uma semifinal contra o Real Madrid na Champions League né Então a gente tem que colocar essas coisas aí em foco E uma coisa que tinha no exterior dos dois estádios são pessoas fazendo freestyle O estádio do City comparado com o estádio do Atlético é mais da hora porque tem mais identificação Ainda mais porque o estádio do City foi construído pelo City, então é do jeito que eles quiseram E aqui foi feito pelo governo né, então óbvio que vai ser um pouco diferente Mas, uma coisa que eles têm, que o City não tem, é que é coberto Ó o que eu falei aí ó, chopezinho ó, 10 reais Sabe Deus quanto que é lá na Inglaterra né, é tudo em Libra, deve ser Ah, eu acho que eu até cheguei a filmar dentro do estádio o valor Aqui deve ser certamente mais barato Se liga nessa atmosfera aqui ó Nem parece que você tá ao redor do estádio, os europeus, olha isso daqui, deve ficar maluco né Pô, eu falei, eu tô comparando isso daqui com a Inglaterra e não com outros lugares, tipo a Espanha que é mais de boa Mas ó, parece que eu tô numa feirinha de domingo cara Isso daqui eu garanto que não tem em nenhum país da Champions, velho Carro dos churros na frente do estádio, nem a pau Isso daqui nunca vai ter E outra coisa que tem que ter muito aqui no Brasil, e não só no Brasil né Tem todos os jogos de Libertadores independente do país, é isso daqui ó, policiamento pesado Como vocês podem ver, tem polícia aqui, tem polícia lá, em tipo todas as esquinas tem que ter Não só por conta de assalto, mas por conta de briga também, tá ligado? Já lá na Inglaterra, mesmo sendo uma semifinal de Champions League, eu quase não vi policial E definitivamente nenhum deles estava tão bem armado quanto esses policiais brasileiros O máximo que eu via na verdade são esses stewards, que não são nem militares Nem mesmo quando o Thierry Henry andou no meio de todo mundo Galera, do nada o Henry aqui, velho O Thierry Henry do nada no meio Caraca, que aleatório Dessa vez, a nossa entrada no estádio da Champions foi igual a dos demais torcedores E os corredores do Etihad Stadium são bem padrões se levar em consideração todos os outros estádios do mundo E o acesso nosso aqui na Libertadores é diferente também, tá? É o acessozinho Comembol, então já é outros 500 O acesso aqui é diferente, tá? Ó, só tem nós aqui Mano, literalmente só tem a gente aqui, velho Mano, isso é um negócio que a Champions me proporcionou, algo exclusivo Tá pegando aqui, ó? Nossa, e essa dorsal? Toma E um ponto positivo de ter um amigo que nunca foi no estádio Que lá no Etihad, em Champions League, foi minha primeira vez Não foi minha primeira vez no Etihad Mas foi minha primeira vez, né? Entrando e vendo tudo aquilo E agora vai ser a primeira vez dele, tendo noção de como entrar no estádiozinho Doido, doido Fiquei impressionado, fiquei impressionado com a iluminação já Parece que tá DJ aqui dentro, muito louco Sim, já tá tipo tudo de noite E a gente ainda vai pegar o acessozinho Comembol VIP Vocês já imaginam que eu tô a primeira vez no estádio sendo Champions League Champions League, não Quase Quase, quase Libertadores Tanto não menos pressa Com acesso VIP E ainda com o estádio lotado Top demais Lotado não, né? Mas vai ter mais de 30 mil pessoas Top demais, graças ao Eclan, né? Chama, Vivi É nóis Peguei pipoquinha pra princesa Foi dezão na pipoquinha Mas tá mais barato que no cinema, velho Uma delícia Tá bom, deixa eu ver Não peguei nenhuma Hum, é boa mesmo Se bem que tem como pipoca ser ruim, acho que não dá, né? Impossível E entramos aqui agora no estádio Que eu considero um estádio muito bonito, galera De verdade Eu gosto muito aqui da arena Tanto que eu acho que é o estádio que eu mais venho na minha vida Por eu morar aqui em Curitiba E... Tudo bem, o Eti Ha tem aí seu encanto Mas eu sei que aqui a torcida faz valer muito mais a pena A emoção de estar no estádio, né? Tipo, realmente tem emoção Muito diferente de lá, né? Que vocês vão ver aí agora É inacreditável, não tem ninguém gritando Tem WhatsApp, tem nome, eu não tenho ninguém Meu Deus Olha os caras ensolados Meu Deus, tá tudo embolado a minha Aí Ei, eu nunca ia a Copa Libertadores O que é isso? O que é isso? O Cid ganhou, eu sou até quente demais. 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 O Cid ganhou.